Opa, 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 o que que é isso, Violeta? Posso saber o que a senhorita tá fazendo aí com o meu material de campanha? Achei no lixo, você acredita? Aí eu fui, peguei pra reciclar, que eu vi no lixo, aí falei, esses cabos seus, hein, eleitorais, devem ter jogado tudo no lixo. Mas tá aqui, ó, resgatei. Tá tudo aqui. Então é por isso que aquele zoiudinho fura-olho me ultrapassou na pesquisa. Sabe o que você precisa? Uma marqueteira boa. Sério? Eu focaria mais, assim, nos seus pontos fortes, assim, bíceps, tríceps, corpinho sensual, botava um santinho mais sensual, botava, botava, eu botava. Quadríceps? Quadríceps, tudo isso. Violeta. Vamos logo direto ao ponto. Vamos. Quanto é que você vai gostar, hein? Gostei de você, hein. Olha a atitude dele. Dá pro jingle? Dá pro jingle. Jingle Bell? Dá. E a filipeta, tem filipeta? Do, tem. Tem horário gratuito? Tem, tem sim. Não é tão gratuito assim, né? Nem tanto. E cartaz, tem cartaz? Tem cartaz, sim. Tem auditor? Tem. Outdoor? Outdoor. 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 Finalmente, uma candidata que representa o povo. Representa o mal-caratismo, a tosqueira, né, ô? Nair Belo, Arací Balabanian. Chega! Eu quero saber da minha candidatura. Porque meu número é 171. É, porque remete a você, que é 171. E se você quiser, pode ser 009 também, que é a cobra no jogo do bicho. Olha só, bicho, você vai ver na hora que eu perder minha paciência com você. Eu quero saber uma coisa. Eu não tô preocupada. Eu tô sem moral nenhuma. Eu tô preocupada. Eu quero saber se esse jingle que tá falando que eu compro candidato pode dar ruim pra mim. Responde, Henrique. Ah, garota. Deixa eu falar uma coisa pra você. O povo gosta de saber a verdadeira verdade do político, entendeu? Então eu tô sendo sincera com o povo. Então pronto. Mande tocar nas rádios e ligue para a P.D.B.s, igual aos filhos de Francisco. Faz isso. E agora eu vou me preparar para poder ser a dona da porra toda. Da porra toda. Só é o mesmo. Seu Henrique, o que é que significa isso? Pois é, a política, ô Zolo Perso, é articulação. E eu estou me articulando. O senhor acha que eu nasci ontem? Não, claro que não. A pessoa que olha pra você agora acha que você nasceu ontem. Devolvo o adiantamento que eu te fiz. Para! Eu, hein? Uma pessoa colhota dessa, eu não enxergo um palmo na frente do que está acontecendo. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que eu botei a Leonora aqui porque é a Leonora, ô Zolo Perso. Eu estou vendo que ela está querendo reatar com você. Então, eu estou tentando ajudar. Eu estou pensando, na verdade, na família brasileira. Ah, é? É, deixa. Eu vou tirar, então. Não, não. Pode deixar, pode deixar. Desculpa por ter pensado mal do senhor. O senhor tem que... Tá, sou desculpado. Zolo Perso, deixa eu te falar agora? Eu pensei o seguinte, eu mudei você um pouquinho, botei você um pouquinho mais heteropop, tá? É assim, ó, que eu pensei em fazer. Fechou? É, sou eu? Hã? Ah, viado, para de show. Claro que não é você. O que importa aqui é a sua olhota, que é o seu olhar 43, que é o que vai pegar o povo, fisgar o povo. Tá bom. Pode publicar. Maravilha. Então, o senhor Lopeso, vai descansar agora, que Deus o tenha, e vai descansar a sua imagem que está gasta, tá? Estava onde, Ratazana? Estava fazendo, comprando coisa para os eleitores. No shopping? Fazendo campanha. Ué, com coisa de grife? Mas é que, Rick, hoje as pessoas não querem, não estão aceitando mais nada. A gente dá 50 reais para elas, eles não aceitam. Eles nem em dentadura aceitam mais, só querem implante. Violeta, o que significa isso? O quê? Pô, eu te contrato para ser assessora da minha campanha e, pô, eu acho meus santinhos todos no lixo. Violeta, que coisa horrorosa. Falei para você. Não é assim. É para ficar jogando de cantinho em cantinho, disfarçando. Escuta aqui, eu quero saber. Onde é que está o meu dinheiro, sua ladra? Fala sequela não, hein? Ela é ratazana? Ela é ratazana. Ela é animal? Ela é animal. Não. Mas você não vai falar sequela não.